e agora estaquei que estamos que está a beleza a prontinha cheinha dele tá cheio até aqui né como eu já disse agora vou pôr dois ferros lá vou fazer os engates então vou terminar de encher aqui ó tá por aqui assim ó tá vamos agora dar uma limpada aqui nesse ferro e vamos concretar esse pedaço que agora e vamos colocar outro do lado de lá tá vendo lá abrimos a parede como vocês podem ver lá temos buraco aqui ó né para não pender para o lado de cá temos de lá para grudar na parede aqui ó beleza aqui está a bigota prontinha prontinha para nós subir vamos lá levanta ela aí a visão aí tá dobrado vocês podem ver lá em baixo também beleza vamos levar ela agora detalhe inscreva-se no nosso 11 canais marcos mestre com 11 canais precisando aí das inscrições para a gente poder chegar a 13k para cá puxa mais para cá ela vai entrar aqui ó e ela tá fora de prumo tá vendo como ela já desceu para lá ó aqui ó é aqui que nós vamos concretar tá vendo aqui ó é isso é essa aqui isso lá e mais beleza vamos fechar aqui com mais uma né com mais uma aqui corta ela mais uma do lado vai dar certinho não encosta ela aqui ó aí vamos fechar e aqui fecha com uma madeirinha aqui beleza vamos por mais uma bigota aqui agora tem a tela final da tela final para vocês olharem uma garra na área vamos lá se quer ver no canal e aí e aí aí estamos cheio na coluna que vocês podem ver lá e aí 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 sitten e aí vou香auta do gringo ali e e que bonito tá ficando a coisa acabando gel tá mais lindo olá eu fiz foi lá vamos ver olá boy da attilação só para terminar acabou a tinta né tá aquilo ali é saco de caio na é de canação de cal né cal pra muro mesmo, pintura vem em pacote, né vem pronto pra pintar beleza, mas o que acontece eu como já trabalho com cal também sem tá preparado pra pintar, cal comum de massa então eu acrescento óleo de soja e o fixador né, o fixador vem as bolsinhas, né, de fixador de tinta mesmo, vem no nos depósitos fixador então eu sempre ponho o fixador e ponho também óleo de soja pra fixar legal, né principalmente naquele piso ali, ó pra ter uma durabilidade melhor aí tá certo que é pra deixar mais bonito tal, mas de qualquer forma vai ficar um bom tempo ainda aí essa cor rosa aí, não é tinta de piso nem nada, mas contém é é um cal que gruda muito no chão, em todo lugar e também tem o óleo de soja e um fixador né, de tinta mesmo misturado além da da tinta já preparada a própria para pintura, pra fixar melhor beleza esse é o pulo do marcão e aqui também estamos não é, finalizando ó lá finalizando, beleza com o ferro com o ferro, como eu disse lá lá tá o ferro, beleza vamos fechar ali todinho de massa vamos pôr um pedaço de vigota ali ou de outra forma vamos fechar todinho de concreto ali beleza e assim está ficando vamos assim inscreve-se nos 11 canais e magalha na área vamos lá conhecer esse lindo canal beleza, chegar a 2k lá marcos mestre chegar a 13k vamos lá 13 mil inscritos vamos dar uma mãozinha lá ajuda em nós dá o gostei né o like positivo tamo junto vamos parar agora